Música Eu fui criado com o estrategismo primeiro da agricultura. Roça, plantando feijão, plantando banana, batata doce. Depois que passemos para cá para o assentamento, a gente está ativindo no nosso lar. Era a castanha, o açaí e a roça também. Música Quando a gente tira a roça, a gente inverte ela. Açaí, castanha, pupunha, limão, laranja. A gente vai investindo, fazendo novas florestas. Música E onde a gente andava tinha água e topava bicho de todo jeito. Hoje nós não conseguimos mais rachar uma caça para matar, para comer. O nosso castanhar, o que a gente é acostumado a usar, se acabou tudo. Música Música A primeira coisa é isso, tirar a madeira e depois é plantar, né? Porque está chegando soja, está chegando boi. Então, já não, agora está chegando o progresso, né? Mas que progresso é esse, né? Música Na verdade, tem muito ribeirinho que passa um fome mesmo. Música Que é horrível, porque é todos os dias queimado aí. Não tem um dia que não tenha queimado, né? Aqui ao redor da nossa comunidade, do nosso assentamento, né? Nós estamos rodeados aí por pessoas de fora. E foi quando a pessoa veio lá, atirou, né? Na parede da minha casa, dizendo que se eu estivesse lá, se eu reagisse, ele ia matar a minha família. Eles tomam as terras das pessoas, né? E eles lotiam ali tudinho. Não for dado um basta neles, vai acabar. Mas vai voltar o tempo escravo. Aí, tipo, daqui a mais um dia, se a gente quiser sobreviver de alguma coisa, tem que trabalhar pra isso. Mesmo cuidando da fazenda, sei lá o quê. Não vai ter trabalho que nós façamos. Que nós pode fazer que nem castanha e açaí, não vai existir mais. É perigoso demais, né? Às vezes, tem gente que até morre, né? Que caiu um pau ou meio caído mesmo na cabeça, risco de morrer grande. Se Deus o livre, um acidente. Lá pra onde nós estávamos, até que chegue fora, Deus o livre carregando uma pessoa que não vai aguentar andar. Eu acho que não deve, não. Eles deram equipamento de proteção, né? Não tinha nada disso. A proteção mesmo que tinha, fazer que nem o cara só era a mesma bota que eu tinha lá errado, mas que era a minha mesmo, de casa. Já, já, tem gente que teve acidente feio, ó. Um golpe, às vezes golpe, às vezes é picar de cobra. Aí tudo acontece, né? Porque o cara anda na mata bruta. Dá muito bicho de noite. Negócio de carapanã, reis, a formiga. Saúl, tudo é tarde, a gente, de noite. Que futuro nós temos mais tarde? Que futuro vai ficar pros nossos filhos? Que futuro vai ficar pros nossos netos? Não vai ficar nada. Ninguém come o chão, né? Nós temos que plantar no chão, pra nós comer. Mas depois que for feito o pasto, nós não podemos plantar mais nada. Ninguém vai viver de quê? Eu quero um sonho de benção, de eu acordar, levantar, tomar meu café, sair pro meu trabalho de benção e voltar de benção. Tenho fé que ainda vou plantar mais.